Conselheiros de saúde e moradores querem a troca de toda a diretoria do hospital da Zona Sul e não apenas do diretor-geral. A mobilização é resultado da denúncia feita esta semana pela TV Tarubá de que cirurgias particulares estariam sendo feitas na unidade que é pública. Conselheiros de saúde, lideranças da Zona Sul e alguns moradores da região participaram da reunião. O assunto principal, as denúncias veiculadas pela TV Tarubá. No hospital que atende apenas pelo Sistema Único de Saúde, foram realizadas cirurgias sem autorização, como por exemplo, para retirada de balão gástrico, usado para emagrecimento, um procedimento que o SUS não cobre. O procedimento todo custou R$ 7 mil, ele cobra R$ 3.500 do balão e R$ 3.500 da colocação do balão. Weber Arruda Leite, médico e diretor do hospital, pediu demissão, mas negou as acusações. A Secretaria de Saúde do Estado abriu uma sindicância para investigar o caso. O Conselho Regional de Medicina prometeu apurar as denúncias em conjunto com o Ministério Público, que adiantou que os responsáveis podem responder por peculato e por improbidade administrativa. Isso é muito grave e vai ter que ser apurado com muito rigor, porque o SUS, como eu disse, já não bastassem tantos problemas, ainda mais esse. Entre os participantes da reunião, a opinião é uma só, investigação e punição aos responsáveis. A gente quer a fundo dessa denúncia e achar onde está esse erro. Tem pessoa na fila já há 10 anos esperando uma cirurgia e até hoje não foi conseguida. Entre tantos indignados com as denúncias, a dona Zilda. Ela espera desde 2009 uma cirurgia na bexiga. E há um ano está também na fila da ortopedia para a correção do dedo quebrado. Está aqui, há um ano. Agora fiz o raio-x outra vez, para ver se eles encaminham outra vez. Eu acho uma vergonha, porque o nosso SUS não era para estar tão atrapalhado assim. O novo diretor do hospital, o médico José Aparecido Andrade, foi convidado para participar desta reunião, mas não veio. De qualquer forma, o pessoal aqui já decidiu, vai cobrar uma mudança geral em toda a diretoria. Se teve isso, não foi com a convivência de uma pessoa só, do diretor. Então a gente quer saber, ver a mudança que tem do Estado, porque aí, sem essa mudança, não é o diretor só não. A gente vai querer uma mudança geral mesmo, que faça um trabalho dentro da sociedade e ficar com garantia também, representando a cara do SUS, os cuidados da Zona Sul.